Na tarde da última sexta-feira, vários alunos da Rede Pública de Educação participaram da terceira edição do projeto Criança no Cinema, que tem como objetivo levar crianças para conhecerem o cinema de Gurupi de perto. O projeto Criança no Cinema é desenvolvido pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi, a ASIG, em parceria com Rotary Club, Mobcine e com a Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais de 200 alunos tiveram um dia diferente, além da entrada gratuita, foi distribuído para as crianças, pipocas e refrigerantes. O presidente da ASIG fala das parcerias para a realização desse projeto. É uma grande honra estar hoje aqui na terceira edição do Criança no Cinema, é uma realização em parceria com a ASIG, Rotary Club e o Mobcine. E temos também o apoio dos parceiros patrocinadores, empresários que patrocinam o lanche das crianças e o Mobcine entra com a parte da gratuidade no ingresso. É uma parceria muito importante, dá para levar entretenimento, cinema, cultura, para essas crianças que de vez em quando não tem condição de vir aqui no cinema em dias normais, não é verdade? Sim, é verdade. Tem crianças que participam, que nunca vieram ao cinema, é uma festa aqui, é um programa muito bom, a gente fica satisfeito de estar participando junto com eles. Agora mesmo pela manhã veio 100 alunos do Colégio Militar e vieram mais 140 da escola Ulisses Guimarães. Agora à tarde está vindo mais 100 crianças da escola do Trevo da Praia. O secretário municipal de educação, Davi Abrantes, dá detalhes das parcerias para o projeto Criança no Cinema Dar Certo. Uma parceria que deu certo, participando então dessa terceira participação aí da Secretaria de Educação com a ASIG e o Rotary Club. As crianças estão amando uma oportunidade única, onde muitas crianças puderam a primeira vez participar de um cinema na cidade de Gurupi. E essa junção dessas parcerias é justamente favorecer que a criança, ela possa ter esse contato com o mundo cultural. E aí nós estamos aqui para fortalecer esse apoio e essa participação das nossas crianças. É muito importante esse tipo de projeto na cidade, porque além da entrada gratuita, tem também alimentação que é de graças para as crianças, né? Justamente. Inclusive fomos questionados se teria que pagar alguma taxa, não. Essas parcerias vieram justamente para proporcionar essa criança ter acesso sem curso nenhum. Então, todo o ingresso gratuito, alimentação também em parceria com o Mobcine e a Secretaria de Educação e os nossos parceiros do Rotary Club e a ASIG de Gurupi aí, proporcionando o Dia das Crianças cultural para as nossas crianças. A secretária do Rotary Club fala que através dessas parcerias é possível dar acesso às crianças em irem ao cinema. É uma parceria muito legal junto com a ASIG, essa já está acontecendo a terceira edição e como está chegando agora a Semana da Criança, é um presente que a gente faz para essa meninada. E são pessoas, são colégios da periferia, que geralmente são pessoas que, são crianças que nunca tiveram oportunidade de conhecer o cinema, de vir ao cinema. Então, é muito gostoso, é gratificante você conseguir atingir esse objetivo para essas crianças, entendeu? Nós temos uma parceria com a ASIG, tem muitos parceiros que ajudam também a acontecer essa festa para a meninada, porque eles recebem um combo. Esse combo é uma pipoca e um refrigerante. Então, eles entram para a sala já assistindo o filme, comendo pipoca e tomando refrigerante. Então, e tudo isso tem um custo e a gente tem parceiros, vários parceiros que nos ajudaram e eu aproveito para agradecer, porque com essa ajuda a gente consegue triplicar e conseguimos trazer mais de 300 crianças no cinema para assistir aos filmes. Um dos responsáveis do cinema fala do projeto Criança do Cinema, que busca democratizar o acesso ao cinema. Bom, esse é um projeto que o Mobicine faz com a Prefeitura, Secretaria de Educação, o Cicred, a ASIG e o Rotary Club. E é um projeto que era do nosso antigo dono, que ele já é falecido e o projeto permanece até hoje. É um projeto que traz as crianças para a escola, para o cinema, aquelas que não têm acesso ao cinema, por outros motivos, não têm acesso. E elas vêm até aqui assistir os filmes. Muitos deles que estão em cartazes e até aqueles que eles querem. Um filme que eles decidirem assistir, eles vêm aqui e assistem. É bom, nós saímos lá da escola. A diretora falou lá, a coordenadora chamou o de nós na sala e falou. Eu e meus colegas ficamos muito alegres. E principalmente aquele ali, esses aqui também ficam alegres. É muito bom, né?